Acho que não né, ele só engata a quarta mano, se liga Ae mano, não vai Vou ter que trocar de ônibus Fala rapaziada, aqui é o Furusivo Game E hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E hoje estamos aqui no mapa Minas Valley, aqui no MSI 2, Minas Valley versão 1, se eu não estiver enganado Estou aqui com esse Tourino GV, o busão antigo aí com a skin da Rural Vamos fazer aqui a linha 0012, destino, acho que é o terminal, tá? Vamos sair do Corrego Verde e vamos direto pro terminal, é isso aí se eu não me engano Deixa eu mostrar aqui o interior do ônibus rapidamente aqui pra vocês, ó Dá só uma olhada Da hora né? Deixa eu abrir aqui o vidro, mostrar o interior Salão do busão aí, bem feito E vamos lá né, sem muita enrolação, que eu estou enrolando muito pra começar os vídeos né? Vamos lá Vamos lá né galera, já encostei o ônibus aqui, deixa eu abrir as portas Vamos ver se os passageiros vão entrar Ué, tá configurada a linha não? Mano, eu não sei não, mas eu estou começando a achar que esse ônibus está com problema, tá ligado? Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado Mano, ele tipo não está querendo engatar a marcha parece, tá ligado? Se liga galera, passei aí pra primeira marcha, ele vai morrer É mano, o ônibus está com problema Aí mano, não vai Tem que trocar de ônibus Prontinho galera, a empresa me mandou um ônibus novo aqui, tá ligado? Me mandou um Kay Apache VIP 3 E vamos continuar a viagem que a gente já está atrasado né mano? O ônibus quebrou lá mano, é só B.O. né? Mas enfim, o ônibus quebrou o câmbio, vocês viram que não estava engatando as marchas E mandaram um ônibus novo pra gente né? Bora lá que a gente já está atrasado E esse daqui é mais... E esse daqui é brabo tá? Bora lá Deixa eu ligar o ar condicionado aqui pra galera Só preciso descobrir aonde é né? Pronto, o ar ligado Agora ninguém deve reclamar né? Pronto, então bora Isso aqui é forte tá? Deixa eu ver se ele tem freio motor? Acho que não Ninguém pra subir aqui, então bora Tem uma galera pra subir aqui, então bora Bora encostar Opa A mulher reclamando de frio aí já mano Mas se deixar desligada é pior né? Nossa mano, fiquei triste agora viu? Estava louco pra fazer uma linha com aquele ônibus lá mano Não gosto de ônibus antigo tá ligado? Mas infelizmente o ônibus quebrou né? Eita Aquelas travadas do MSI normal Agora Vamos lá. Nossa, o ônibus desligou, mano. Vacilei, viu? Vacilei na embreagem. Não estava em ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas que lugarzinho fechado, viu, mano? Tem que dar uma resinha. Calma, gente. Eu vou encostar aí. Beleza? Valeu. Alô. Alô pra você também. Alô. Nossa, quase que eu errei a marcha aqui, mano. Galera, vai descer. Bora lá. Nossa, estava em cima da calçada, mano. Caramba, nem percebi isso. Vou colocar na câmera de fora. Deixa eu tirar essas informações da tela aqui. Vamos lá. O que é isso? Subiu alguém? Vai Nossa, mano Mas quase que eu passei do semáforo Tô pouco Tomar aquela multinha de leves, né, mano? Bora 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 Se você não deixou o like aí, mano, já deixa o like e se inscreve aí, caso seja novo, seja muito bem-vindo, compartilha para algum amigo e é isso e acompanha os vídeos aí no canal que aqui no canal sai diversos vídeos, tá? Esse anjo daqui é forte, tá? Vamos subir a favela agora, mano Acho que só vai descer mesmo, né? Nossa, eu pensei que ele ia aguentar subir na quarta, só que eu me enganei, né? Estamos descendo a favela agora Estamos descendo a favela agora E é sério isso, mano? Mas já? Caramba Nossa, só porque eu elogiei o ônibus falando que ele era forte, né? Calma aí, mano, que isso daqui não vai dar certo assim, né? Agora foi Tem que subir na primeirinha, mano Aí, agora ele vai tranquilo Beleza Vou desligar aqui Nossa, aqui o lugar é bem apertado, né, mano? Caramba O cara já tá na porta do ônibus, mano Olha só Mas quase que pegou ali na parede, faltou pouco Que loucura, né, mano? Descer aqui em alta velocidade Calma, gente, eu não tenho culpa Tô descendo na ladeira Beleza, bora lá Vixe, mano, aqui vai ser complicado pra subir aqui agora, tá? Não, até que foi de boa Não, aqui ele não sobe na segunda, não Tem que ser primeirinha Vixe, mano, o ônibus tá pulando É, mano, é complicado, viu? Agora vai Vixe, mano, o ônibus tá pulando Vixe, mano, o ônibus tá pulando Beleza? Vamo lá Nossa, como é que passa aqui, mano? Caramba Tá, né? É, vamo lá, né, que eu vou ter que fazer milagre aqui, mano, pra passar aqui Vamo lá Não vai, mano Eita, pera aí, cara, deixa eu entrar aí, fi O cara tá vendo que eu tô fazendo a volta, né, mano? Meu Deus, velho Que lugarzinho apertado Mano, vou ter que voltar de ré pra esse maluco poder entrar aí Ei, mano, até dando a ré eu deixo o ônibus apagar, mano Eita, pega, mano Nossa Que foi isso, mano? Ah, tá, entendi Olha aí a barbeiragem que eu consegui fazer com o ônibus Ah, mano, tudo culpa daquele maluco lá, velho Tá, já sei Vai ter que ser assim, mano Se não for assim, não sei como é que vai ser Assim vai, né? Aí, assim foi de boa Nossa, mano, lugarzinho apertado Vai descer uma galera aí Beleza Nossa, mano, que cara folgado, mano Bora, fi Olha isso, mano Nossa, eu passei a marcha sem querer, mano Ainda bem que o ônibus não apagou Beleza Beleza Ah, eu esqueci, mano Esse ônibus aqui não pode andar com a porta aberta E eu deixei a porta e esqueci de fechar Não, eu abri a porta e esqueci de fechar Falei tudo errado Deixa eu voltar na câmera de fora Pra nós ver Pode descer, moça Beleza Beleza, não vai subir ninguém Beleza, não vai subir ninguém Chegamos no fim? É, mano Chegamos no final Tá, deixa eu dar uma ré aqui Que eu quase passei direto ali, né? E aí, cara Vai sair daí? Vai ficar parado aí? Como é que vai ser? Bora, fi Nossa, mano Tá difícil, né? Mas também eu quero sair com o ônibus de quarta, né? Aí vai dar certo Beleza Aí, ó Chegamos Tudo ok, mano É, na verdade eu atrasei aqui no final, né? Mas foi tudo ok Beleza Galera desceu Beleza Todo mundo desceu Deixa eu desligar o busão Ônibus desligado Elétrica do ônibus desligada E é isso Deixa muito like aí Se inscreve no canal Caso seja novo Caso seja novo Seja todo mundo muito bem-vindo Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança